o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera essa roupa tá disponível agora com 4.000 cópias beleza pessoal quem puder deixar o like aí eu agradeço galera então sempre que vocês puder deixa o like aí para tá ajudando o canal galera para pegar esse item é nesse mapa aqui eu vou tá deixando os links aí do mapa e do item descrição do vídeo é só clicar embaixo do vídeo ver mais vai tá ali beleza vamos para o jogo aqui estamos no jogo aqui galera que que a gente tem que fazer a gente vai spawnar aqui galera e aqui você vai ter que tá indo aqui ó onde tá seu nome tá vendo você tem que olhar aqui onde tá seu nome aí você vai entrar ali tá o meu nome beleza eu tava jogando aqui mais cedo ó minha conta tá aqui que eu já sabia que ia sair esse item beleza tava até jogando e aqui tá o item galera que tem que você tem que fazer é reiniciamento para desbloquear o item é só fazer um rebite então galera esse aqui vai tá chegando depois beleza como esse chegou hoje possa ser que você que chegue mais tarde ou amanhã beleza então é só você tá entrando aqui e tá construindo taiko galera ó é bem de boa aqui esse mapa ó você vai entrar aqui beleza vai tá coletando seu dinheirinho aqui ó nas máquinas onde tem esse círculo amarelo tem essas maquininhas coleta beleza e depois você vai clicar aqui ó você tem um carro que você pode estar spawnando ele para ser mais rápido aqui no mapa aqui beleza o seu coisa aqui aí que você tira o carro só clicar de novo e você sobe aqui ó ó esses negócio aqui aqui que se você passar você ganha dinheiro ela ganha ali tá vendo põe o carro de novo e vai construir no taiko só sei onde tá essas bolinhas aqui azul galera e tá construindo aqui ó beleza então é isso pessoal constrói o taiko quando você finalizar o taiko aqui todo completar todo chegar aqui a 100% o meu tá 34% chegar 100% vai ter o botão no final lá para fazer o reiniciamento que é o rebite aí você faz vai tá liberando o rebite o reiniciamento aí sim vai liberar o item lá para o resgate galera é isso que vocês tem que fazer para tentar ganhar esse item aqui beleza pessoal então é isso eu vou tá deixar deixando todos os links aí descrição do vídeo e quem puder galera deixa o like aí para tá ajudando nós valeu galera vou nessa até a próxima fui adiós e tchau E aí